Há coisa de dois anos e meio, encontrei por mera caos tunéis de vinho do Marquês de Pombal. Sensivelmente por volta do terremoto de Lisboa, em 1700, portanto século XVIII. Eu percebi-me que havia vários tipos de madeira. Então trouxe e vi que aquilo era mogno. É uma madeira que usamos muito na construção de instrumentos musicais. Uma madeira com bastante ecústica, muito estável, muito fácil de trabalhar também. Sugeri que cada um de nós fizesse uma guitarra em que o tema de inspiração fosse o terremoto de Lisboa, o Marquês de Pombal, portanto a reconstrução de Lisboa, e o quanto o terremoto de Lisboa influenciou o iluminismo, que consequentemente influenciou a forma como nós pensamos e vivemos hoje. O terremoto demorou acho que foi 20 minutos. Eu cheguei aqui no dia 1, esperei, preparei as coisas todas, às 9 da manhã abri uma garrafa de vinho e começo a desenhar. Demorei 18 minutos a desenhar a guitarra e ficou aqui durante um ano. Escolho as madeiras e assim começo a bater nelas, começo a ter uma ideia de como é que a guitarra vai soar. Trago o corpo do meu instrumento como uma peça só. Eu trabalho aquilo junto. E as ideias começam a aparecer quando eu já estou a trabalhar. Os temas nos quais eu me agarrei foi o terremoto, a falha tectónica, o tsunami e a destruição da cidade. Tenho uma fratura a meio da guitarra onde divido o lado dos graves e o lado dos agudos que simboliza para mim a falha tectónica que provocou o terremoto. Tenho os dois, acho que se chamam cordas em Portugal, um maior que é a ópera que tinha acabado de ser construída e foi completamente destruída. E os bairros habitacionais, ele dá apoio dos Correiros, o Augusta, que é de sua desconstrução. Numa das zonas, há uma cruz, tem várias direções que têm a ver com o quanto o terremoto abalou a igreja. Por causa das pessoas que morreram nas igrejas, que se religiaram, que estavam a celebrar o dia de todos os anos. E depois na cabeça vejo uma coisa mais ordenada que foi a que resistiu ao terremoto. A base geral da guitarra é o formato da guitarra de português, a de Coimbra e a de Lisboa.